Música Neste sábado de vestibular de verão, devem passar pelos portões da UPF mais de 11 mil candidatos e com os acompanhantes dos vestibulandos, este número de pessoas pode dobrar. E para que todos possam se deslocar tranquilamente pelo campus da universidade, a gente te dá algumas dicas. No dia do vestibular, nós teremos um grande fluxo de veículos, então nós orientamos que o pessoal venha com calma, com paciência e chegue cedo ao campus. A ideia é que entre meio dia e 30 e 13 horas e 30 minutos, o fluxo de trânsito esteja completamente congestionado. Orientamos que o pessoal faça o desembarque do pessoal rapidamente na avenida e já procure os locais de estacionamento. Lembrando que nesse dia, todas as conversões à esquerda e à direita na avenida principal estarão bloqueadas. A ideia é o pessoal chegar cedo, nosso centro de convivência já estará aberto a partir das 8 horas da manhã, venham cedo, aproveitem o dia no campus, procurem logo que entrar no campus, sendo pelo porte principal ou pelo portão secundário, já procurar uma vaga de estacionamento, evite ficar circulando, porque a partir de meio dia e 30 já não terão vagas suficientes nos locais desejados. Então o ideal é, entra no campus e já procure um local para estacionar.